Colômbia investiga se presos pela morte do presidente do Haiti são reservistas do exército. Governo de Taiwan revelou nesta sexta que 11 homens armados invadiram sua embaixada em Porto Príncipe e que autorizou a polícia haitiana a entrar no local e prender os suspeitos. O ministro da Defesa da Colômbia, Diego Molano, afirma que o país investiga informações da Interpol de que os colombianos presos no Haiti, por suspeita de terem participado do assassinato do presidente Jovenel Moise, são reservistas do exército colombiano. Inicialmente, as informações indicam que são cidadãos colombianos, membros da reserva do Exército Nacional, afirmou Molano, que ordenou que a Polícia Nacional e o Exército colaborem com as investigações. Jorge Vargas, diretor-geral da Polícia Nacional colombiana, indicou que seis suspeitos são exemplos militares colombianos, dois sargentos aposentados e quatro exemplos soldados, e dois deles morreram em confronto, segundo informações preliminares. A polícia haitiana divulgou na quinta-feira, oito, que ao menos 28 pessoas participaram do crime. 26 colombianos e dois americanos de origem haitiana, veja no vídeo abaixo. O governo americano ainda não se pronunciou. Até o momento, 17 suspeitos foram detidos, 15 colombianos e dois americanos, três morreram em confronto e oito estão foragidos. Parte do grupo chegou a invadir a embaixada de Taiwan ao tentar fugir, veja mais abaixo. O diretor-geral da Polícia Nacional haitiana, Leon Charles, exibiu os detidos em uma entrevista coletiva, além de passaportes colombianos, metralhadoras, machetes, qualquita ouquis e materiais como alicates e martelos, que foram apreendidos. Abre aspas. Estrangeiros vieram ao nosso país para matar o presidente. Fecha aspas. Afirmou Charles, que prometeu intensificar a busca, abre aspas, para capturar os outros oito mercenários. Fecha aspas. Jovenel Moise foi assassinado a tiros em sua casa na madrugada de quarta-feira, 7. A primeira dama, Martini Moise, foi baleada e hospitalizada. Gravemente ferida, ela foi transferida para Miami, nos Estados Unidos. Veja também. O governo de Taiwan revelou nesta sexta-feira, 9, que 11 suspeitos de participar do crime invadiram o perímetro de sua embaixada em Porto Príncipe, que fica à próxima residência presidencial haitiana, antes de serem detidos pela polícia na quarta-feira, 7. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, Joanne, ou, disse que o local foi fechado por razões de segurança após o assassinato, e a segurança da embaixada descobriu que um grupo de homens armados havia entrado no pátio. Abre aspas. A pedido do governo haitiano, e para ajudar na detenção dos suspeitos, a embaixada deu permissão à polícia haitiana, para entrar no perímetro da embaixada. Fecha aspas. Afirmou a porta-voz. O Haiti é um dos 15 países do mundo, que concedem reconhecimento diplomático a Taiwan, não a República Popular da China. A China considera Taiwan parte de seu território, embora a ilha tenha autonomia política e administrativa desde 1949. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.